Música Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento publicou a Instrução Normativa 19 de 2016 que estabelece o regulamento técnico no Programa Nacional de Controle e Erradicação da Brucelose e da Tuberculose Animal. A medida também apresenta a classificação dos estados de acordo com o grau de risco para as doenças. E quem vai detalhar essas informações para você é o coordenador de produção animal da CNA, Juliano Hoffman, que está aqui com a gente no estúdio. Bom dia, Juliano. Bom dia, Lara. Bom dia a todos. Vamos começar então explicando o que são essas duas doenças e se existe tratamento. Bem, Lara, a Brucelose e a Tuberculose são causadas por bactérias, cada uma pelas suas respectivas. Uma é a Brucela, no caso da Brucelose, e a outra é o Micobactéria, no caso da Tuberculose. Nenhuma das duas possui tratamento. A Brucelose ainda possui uma das medidas que é a vacinação, que a gente vai explicar mais para frente, e a Tuberculose é apenas a detecção e a eliminação dos animais. Então são doenças zoonóticas, ou seja, são doenças que têm potencial de serem transmitidas dos animais que são acometidos para o ser humano. Então isso denota também uma gravidade, não só na cadeia produtiva, mas uma questão de saúde pública em relação às pessoas que manipulam ou entram em contato com esses animais ou seus produtos oriundos da perda das crias, no caso da Brucelose, que é uma doença que afeta o aspecto reprodutivo das fêmeas. Então ela é importante na questão de abortos, malformações fetais, eliminação de fetos, ou seja, as fêmeas não conseguem terminar a gestação, e a Tuberculose já é uma doença bacteriana, como a gente comentou, que afeta mais a parte do sistema respiratório dos animais. Ambas causam sérios danos produtivos aos pecuaristas, então elas devem ser combatidas e por isso são alvo de um programa específico, como você muito bem mencionou, ou seja, o Ministério criou um programa específico para monitorar essas doenças, detectar e eliminar esses animais, e além disso, ambas devem ser notificadas ao sistema de saúde. Então o Ministério da Saúde, o Sistema Único de Saúde, o SUS, também deve conhecer casos, não animais, mas casos humanos e etc., para tentar monitorar. Então essa parceria entre o Serviço de Defesa Sanitária Animal, detectando os casos nos animais, e comunicando onde ocorrem esses focos ao Serviço de Saúde, para acompanhamento dessas pessoas, é que faz com que a doença tenha um programa especial e uma repercussão tão grande para o país. E Juliano, e a vacinação é a maneira mais eficaz de combater a doença? Quais os animais podem ser vacinados? Isso, é bom que fique claro que não existe vacina contra a tuberculose, só existe vacina contra a brucellose. Então as medidas de combate entre as duas doenças, apesar de elas serem tratadas em um único programa, pelo Ministério da Agricultura, são completamente diferentes. A gente mencionou até a ocorrência delas, uma no sistema reprodutivo e outra no respiratório. Para a brucellose, sim, a vacinação é uma medida extremamente importante. E ela é feita com dois tipos de vacinas. Uma que a gente diz que induz imunidade, que deve ser feita em fêmeas de 3 a 8 meses de idade. Por quê? Porque nesse período eu consigo fazer o exame após 2 anos, após 24 meses, e não detectar os anticorpos. Então ela vai dar negativo. Se eu vacinar após os 8 meses, quando eu for fazer o exame em 24 meses, em 2 anos de idade, ela vai dar positivo e eu vou ter que eliminar aquele animal. Porque eu não consigo diferenciar o anticorpo, a imunidade do animal vacinal, da imunidade da doença. E uma outra estratégia também que é importante, que é essa vacina B19. A RB51, que é uma outra vacina, ela não induz esses anticorpos. Então ela pode ser vacinada. Se eu perdi o faixa etária de 3 a 8 meses na vacinação, eu posso fazer essa vacinação com a RB51 depois desses 8 meses. Porque ela não induz imunidade. E com isso eu comprovo para o serviço de defesa que eu estou contribuindo, estou fazendo a vacinação dos meus animais, mas que eu perdi aquela faixa etária. Mas o ideal é vacinar todas as fêmeas, bovinas e bubalinhas de 3 a 8 meses. E como a gente mencionou, como eu mencionei, para a tuberculose não há vacina. Não tem essa estratégia. Tá certo. E quais foram então as mudanças com a instituição normativa? A classificação dos estados de acordo com o grau de risco. É importante? Sim, essa foi uma grande evolução. Em outubro do ano passado a gente participou, então a CNA enviou junto com o sistema CNA, federações e sindicatos, as principais alterações que a gente achava que a instituição normativa que foi publicada agora deveria ter. A maioria delas foi acatada. As que não foram, foram muito bem explicadas pelo Ministério da Agricultura, Departamento de Saúde e Animal. Por que que não foram acatadas? E a gente repassou isso às federações. Inclusive teremos a reunião no dia 23 do 11 agora do GT de Sanidade Animal para repassar essas explicações às federações e sindicatos. E as principais foram que foi incluída na instituição normativa a educação sanitária pelo serviço oficial. Então o serviço oficial hoje ele é responsável, depois da instituição normativa, por fazer a educação sanitária, promover ela junto com o sistema CNA, pode ser, para o produtor saber quais são as suas responsabilidades dessas doenças. A possibilidade do produtor informar a vacinação por sistemas informatizados, isso é uma evolução do programa, ou seja, vários estados hoje já têm seus sistemas informatizados de defesa agropecuária, com a emissão da GTA eletrônica, por exemplo. E a formação de comitês, comissões estaduais para combater essas duas doenças. Essas comissões devem ser acompanhadas de perto pelo produtor. Por quê? Porque são elas que vão orientar as políticas públicas estaduais no combate às duas doenças. E, principalmente, está escrito na instituição normativa, fomentar a constituição de fundos de indenização. Esse é um dos grandes problemas do programa de erradicação de bruxelola e superclose. Porque eu faço a detecção, eu faço o exame, detecto o seu animal e o seu animal tem que ser sacrificado. Se ele atinha um valor, ele vai ser feito um abate sanitário ou eliminado e você vai ficar único e exclusivamente com prejuízo. Isso no passado, o que ocorria? Os produtores pegavam esses animais e transportavam ou vendiam mais barato, sem falar que eram positivos para outros produtores. E isso a doença espalha. Então, essa é uma outra medida que é baseada, mas que já vem da outra, que é o controle do trânsito. Então, a detecção e a eliminação dos animais deve ser agora fomentado para as comissões estaduais para ser indenizado ao produtor que colaborar, que se meter ao programa. É um programa obrigatório, diga-se de passagem. Então, todo produtor está sujeito a ele. Com certeza. Em relação aos procedimentos de defesa sanitária animal, quais são as principais mudanças? Bem, as principais mudanças nessa, foi enfatizada ainda mais essa questão do controle do trânsito e, como você muito bem mencionou, a classificação de risco quanto às unidades federativas. Então, foi publicada uma tabela onde, conforme as medidas, por exemplo, a vacinação, como a gente mencionou, para brucelose, ela tem que chegar em 80% dos animais. Então, das fêmeas de 3 a 8 meses com uma das vacinas lá que eu mencionei e depois disso com a RB51, que é a não indutora de anticorpos. Em seguida, você tem que fazer a implantação no sistema de vigilância epidemiológica dos animais, com testes de animais, saneamento das propriedades, detecção e eliminação dos focos. Isso está muito bem escrito na instituição normativa e a tabela classifica os estados conforme a implementação disso e os coloca em restrições de trânsito. Então, o que, numa visão bastante simplista que essa instituição normativa traz para a gente, é uma competitividade entre os estados. Quanto mais eu implantar as medidas de saneamento em relação a brucelose e tuberculose, menos eu vou ter restrições em relação ao meu trânsito ou no meu reconhecimento. Então, os estados agora, a ideia que a gente imagina é que eles corram para implementar isso, para sanear o seu rebanho, para estruturar o seu serviço de defesa em relação a essas duas doenças, com a extrema colaboração dos produtores e nós estamos aqui para ajudá-los, orientá-los e as federações também, para fazer com que essa competitividade saudável faça com que essas doenças deixem de existir, deixem de causar tantos prejuízos e deixem de também fazer com que os demais países coloquem barreiras em relação a elas no comércio internacional, fazendo com que as doenças sejam controladas e erradicadas no Brasil. Ok, eu agradeço então ao Coordenador de Produção Animal da CNA, Juliano Hoffmann. Muito obrigado pela participação, tenha um bom dia. Muito obrigado, Lara, eu que agradeço. Obrigado. Obrigado. Obrigado.